1971, e portanto tem uma história que por acaso esta semana, se eu tinha dúvida, particularmente fiquei com dúvida esclarecida, a Casa de Angola, que é a Associação de Amigos de África mais antiga em Lisboa, somos mais antigos que 3 anos em relação à Associação Cabo Verde que eu tinha essa dúvida, afinal eu só tomo com o moral o 45º aniversário deste, portanto a dúvida também está desfeita porque somos mesmo mais antigos, e eu agrado apresentarmos aqui todos, mas como qualquer associação tenho este ciclo altos e baixos, e agora vou fazer referência especialmente a duas pessoas, a doutora Mária e a doutora Lourdes, que têm tempo connosco e acompanhado, e se calhar hoje vão dar um cartão amarelo porque as paredes estão menos decoradas, mas os artistas são assim, às vezes marcam umas exposições e depois a última hora cancelam, e nós não temos alternativas para pintar as paredes, eu pessoalmente não sei pintar, mas nem que foi esta a razão principal, e não é muito comum nos últimos anos ter acontecido esta falha, falha temos parede, e todos nós sabemos, e muita gente tem acompanhado o processo da Casa de Angola, com empanho aqui do doutor Mário também no dia 25 de Fevereiro, aceitamos aqui alguns dos mais cotas, outros menos cotas, e acho que estamos no caminho do apaziguamento, dos consensos, e a Casa de Angola só faz sentido se tiver atividades, se tiver com almas, se tiver com o calor humano, não o calor da temperatura, mas o calor quer no inverno, quer no verão destas atividades todas. E é um gosto mais uma vez de recebermos aqui na Casa de Angola por um evento de literatura, um evento que é uma apresentação do livro, ainda hoje tivemos aqui antes uma nova experiência que foi juntar mulheres empreendedoras que tiveram aqui uma reunião, então a Casa de Angola, este espaço, desde artes plásticas, teatro, também já ensaiou, lançamentos de livros como hoje, mas também até modas e apresentações de bandas, portanto este espaço tem sido um bocado dessa creatividade, e é isto que temos de procurar fazer e que precisamos de todos, todos os amigos e naturais de Angola. Obrigado ao João Ricardo e à editora, porque quando tomou a iniciativa, mais uma vez vimos aqui fazer uma apresentação no livro, ele dá um exemplo a muitos, ele é sócio da Casa de Angola, portanto tenho aqui fichas para quem quiser preencher, porque uma acessão destas só se usa vivo também com a ajuda de todos os sócios. Não vou gastar mais tempo, Miguel, estás cansado de estar aqui com o microfone a subir. O nível, o nível, o nível, o nível, porque esta foto foi, o tempo é todo teu e toda a vossa, e como se costuma dizer, estamos juntos. Valeu, a pena. Boa noite a todos, muito obrigado pela vossa paciência, não foi fácil arrancar-vos com o evento, mas estamos aqui reunidos e para nós é um orgulho muito grande trazer mais um autor de Angola, promover o país junto aqui em Portugal e é uma oportunidade também para podermos apresentar o novo projeto, a Perfil Criativo, o meu nome é João Ricardo, sou editor da Perfil Criativo e agora da Alende. A Alende é uma nova editora de Angola, da junção da Perfil Criativo com a Mag Moco, do Dr. Marcolino Moco. Decidimos reunir esforços no sentido de criar condições para podermos publicar mais autores de Angola e desta forma conseguirmos projetar o país internamente e externamente e valorizando acima de tudo as pessoas. É esse o nosso objetivo. Arrancamos hoje, no final do mês de Abril, uma série de eventos que vamos realizar em Holanda. A apresentação desta nova editora identifica todos os angolanos. é uma marca, como o Presidente Zeprino costuma dizer. E queria agradecer também à Embaixada de Angola o apoio e ao Consulado de Angola também todo o apoio que nos têm sempre prestado em todas as nossas atividades, principalmente quando é preciso ir a Angola e ter as respectivas autorizações. Sobre o Miguel Neto. Miguel José Neto, reconhecido em Angola como nível, é locutor de rádio e apresentador de televisão. Isto para os angolanos não é para se dizer, mas para os portugueses que estão cá é uma referência. Nasceu no bairro popular, no SEC, no SEC, e hoje é figura pública uma estrela na minha opinião. Sobre a sua vida costuma dizer, nesta terra não dá para fazer planos. Aquilo que faço é o que serei. Iniciou a carreira em 88, no estúdio do Instituto Karl Marx Macarenko. Em 89 fundou a Rádio Luanda, realizou e apresentou os programas Movimento Estudantil, RPM, Rotações por Minuto, Cocteiro Musical e Ponto de Encontro, RC na LAC, em 93, Explosão Musical na TPA, em 96. Escreveu crónicas no semanário A Capital e é autor do livro A Serra Olhada, volume 1, de 2009. Produziu o DVD da África para a América, em 2011. Escreveu o relato da minha vida, e escreveu o relato da minha vida e a minha trajetória em 2014. E meio século sem o carismático Luís Visconde, que foi lançado no final do ano passado na Encaixada, de Angola, em Lisboa. Assume-se, na sua maneira de estar, como um hip-opera. Daí o chapéu que ele põe de lado. E a frontalidade é uma das suas características naturais. Segundo ele, aquilo que faz, e a forma como o faz, é para ser entendido 5 anos depois. Não se esqueçam desta dica quando estiverem a ler este livro. É, acima de tudo, um excelente observador. E, segundo ele, quanto mais escrevemos ou lemos, melhor nos preparamos para outras observações. Hoje, esta Serra Olhada na Casa de Angola, em Lisboa, serve também para homenagear a sua carreira de 31 anos, para a qual peço uma salva de palmas. Miguel Neto, profissional da comunicação social, atento ao seu tempo, não está sozinho nesta viagem. Os seus passos vêm no caminho de ilustres figuras anulanas da imprensa, esquecidas nos escombros do tempo do tempo. E recordo, o polémico jornalista, que nasceu em 1794, Joaquim António de Carvalho Menezes. O jornalista e autor, que participou no governo de 1856, Manuel Alves da Costa Francina, nasceu em 1820. Os jornalistas, José Fontes Pereira, nascido em 1836. Os empresários da comunicação social, Linho Maria de Sousa Araújo, nascido em 1842. E França. Já podemos começar com dar-vos as boas-vindas. Quem não conhecia a Casa de Angola, hoje é um gosto. Estamos aqui na véspera do Dia do Trabalhador. Estamos a trabalhar. Para já, vou começar porque nós estamos aqui hoje todos por causa do Miguel. E não posso deixar de brincar. Finalmente o Miguel veio à Casa de Angola fazer a apresentação do livro. Porque no período de Natal assustou-me que queria fazer uma apresentação do livro. Ali, 48 horas depois. Mas, com o tempo, ele está aqui depois connosco e está aqui bem-vindo. Dá-lhes boas-vindas a Miguel Alves da Fazia, mas não eram publicadas. Então, escrevi aqui, neste livro, que eu digo, mesmo tendo sido mal feito, tem a sua história. Volume 1. Mas eu enganei, mas agora eu não estava habituado. Estava habituado a fazer rádio. Não sabia nem sequer o que era avançar ao livro. Então, talvez na emoção, escrevi volume 1. Eu disse, mocha, está volume 1. E alguém perguntou ao Miguel, quando é que vai lançar o volume 2? Ele nem sequer leu o volume 1. Agora quero enxergar problema. Já leste o volume 1? Não, 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 anda, não lê. Mas eu quero saber quando vai lançar o volume 2. Eu deixei que isto aqui fosse mais um trabalho para mim. Porque se eu escrevi volume 1, tem que fazer volume 2. Não estava nada habituado à escrita. Era uma coisa que fazia por vontade da alma. Qualquer dia vamos lá ver esse volume 2. Complicado. Bom, mas eu depois, entre este, neste livro, me saiu o DVD em 2014, em 2011, um DVD com um relato que eu fiz, videográfico, a quando da minha viagem de Luanda a Los Angeles.